Eu vou te chamar você que vai ficar importante. Como é que funciona o sistema de Kanban e esse sistema que está implementado? Explica para todo mundo aqui. O sistema de Kanban funciona, tem uma facilidade que a gente vai promover o tipo de materiais que a gente está trabalhando, no caso do bloco. A gente precisa do bloco lá em cima, a gente não está passando rádio e nem descendo aqui, a gente usa... Cadê o material que está aqui? A gente usa esse tipo de material aqui, a gente vai anotar a quantidade de bloco que a gente quer e pavimento, se é por 101, 102, 201, 112, a gente vai anotar aqui. A quantidade de material que a gente vai usar, a gente coloca lá em cima no pavimento que a gente esteja trabalhando. Quando chega aqui o guincheiro pega, vai ver a quantidade de material e o pavimento que vai ser mandado. Tem um pessoal que está responsável para mandar material e bota o material no guinche e chega até lá o local que foi, que foi, que esse negócio desceu de lá, certo? Isso está melhorando? O que você achou? Melhorou? Muito, muito, muito. Ficou, agora vai o bloco certo no lugar certo? Agora vai a quantidade certa e no horário certo, na hora que for preciso lá, não é preciso descer para vir pedir aqui embaixo, certo? É que cheguei lá, Wagner está botando, eu estou precisando de 5 palas de bloco aqui no 101, aí eu vou lá e mando. Jogo isso aqui, eu anoto aqui a quantidade de bloco, aí chega aqui o guincheiro logo, olha, já manda o bloco, não é preciso vir aqui embaixo nem passar rádio, muito menos está ligando. E aí facilitou muito a nossa, o nosso, o nosso cambã. Olha, vocês estão vendo como é possível fazer just in time? Aí, é possível aí graças a colaboração de todos aqui. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo.